E aí, galerinha! Beleza? Eu já atendi aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de SkyBlogs. Sim, galera, terceiro vídeo, eu acho que é da nossa série, não sei, vai, quarto, não sei lá. Só sei que é mais um episódio aqui na nossa série de SkyBlogs. E, galera, ó, pessoal, já pensou se você deixou seu like aí nessa série que ela tá curtindo muito e tal. Eu já tô com a minha skin aqui de Natal, e aí, galera, like aí, segue nas nossas redes sociais, tá tudo na descrição. Eita, caraca, já comecei caindo, né, mano? Já vai ser aquele episódio que eu só vou cair, né? Já tô, já tô, olha, viu? Mas, bom, galera, no último episódio, o que a gente fez? A gente foi pro Nether, né? Eu acho que foi isso, mano. Foi, a gente foi pro Nether, tá? E a gente foi lá e tal, e pegou algumas coisas, mano. Eu acho que não foi esse episódio, não, né? Mas, bom, a gente fez algo relacionado a isso. E, galera, o que a gente vai fazer nesse episódio, tá? Aqui eu fiz a plantação aqui, tá? Porque tava ali, e eu fiz aqui. Eu cresci mais esse espaço, como vocês podem ver. E eu fiz essa estrutura aqui, que já, já eu vou falar pra vocês pra que é, né? Cresceu aqui umas árvores e tal. Aqui tá crescendo as paradinhas. Tem umas coisas já aqui no baú que eu já colhi, tá? Que tá aqui, duas abóboras. Que pode até implantar, né, isso aqui. Mas não tem espada, já semei. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer? Vocês podem ver que eu tô com olho de aranha, pólvora e tal, flecha. É porque, galera, eu vou fazer um mob trap aqui, galera. Sim, pessoal. Por quê? Porque alguns itens aqui que vai precisar fazer alguns, algumas coisas. Vai necessitar de coisas de mobs e tal. Então, eu vou necessitar, necessitar muito disso, tá, galera? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso pegar a pedra, fazer o chão. Essa é a minha madeira. A madeira tem um de sobra, né, madeira. Aqui, vamos pegar essas madeirinhas aqui, bó. Beleza, né? E eu vou fazer isso aqui no dia, porque a loja é de bicho aqui, ó. Já tá funcionando a nossa mob trap, então por isso que eu quero pegar, né? Fiz aqui longe porque é um lugar escuro, né? E como é um lugar escuro, não vai aparecer muitos mobs. Eu não vou colocar vidro, essas coisas demais, né? Só vou colocar os blocos aqui, né? Eu já fiz aqui o reto de pedra, só pra mim ficar mais vazio e montar a estrutura, tá? E é nóis, né, pessoal? Vamos concluir aqui nossas paredes. Me, loud, yeah. Lei me, loud, yeah. Me, loud, yeah. Me, loud. Música Blonde hair, blue eyes, that'll make you faint On sight, but she looks like trouble Her lips so kissable I know she won't be good for me But I, I don't care Cause I know, it's so rare But if I got me to get a chance With a girl like her And I won't waste that chance Beleza, agora eu voltei aqui Então eu já terminei aqui de fazer A mob trap, ó, tá ali Já tá vindo um monstro, galera Olha quanto monstro, mano Nossa, o creeper, mano Creeper, toda vez que eu vou pegar o PPP com o creeper Ahn, deixa eu fazer isso aqui Porque eles não vão dar umas lagadas Deixa eu botar aí, rápido E vão matar isso aqui, mano Opa, agora é geral, né Olha isso aqui, nossa, tá farmando até Olha lá em, nossa, mano Ai, caraca, velho, não Creeper não Quero distância de creeper, mano O que tá caindo é tudo Caraca, mano Lá dentro tá cheio, mano De mob, velho Vou nem quando vai ser assim, tá, galera Depois eu vou melhorando Nossa, mano O apocalipse zumbi Tá ligado aqui agora Depois eu vou melhorando Não sei pra ficar mais automática Ah, não, mano Creeper não, velho Creeper Ó, ó, o creeper do lado do esqueleto Vai dar treta, mano Isso aqui Opa Meu Deus Ai, meu Deus do céu Mano, explodiu Mano, eu acabo de explodir um bagulho Que eu demorei pra fazer Eu gastei um monte, mano Meu Deus Meu Deus do céu Meu Não, mano Eu tô incontrolável Com isso aqui Eu vou ter que fazer Algo diferente Deixa eu pensar Ah, não, galera Se eu for fazer em quem Eu vou tirar o Teto depois, tá Pra mim colocar Pra mim fazer o quê? Pra mim Pra ele morrer no sol E tal Não sei Eu vou buscar um meio De melhorar essa mob trap Da gente, tá Nossa, galera Falhou geral, né Isso aqui O bicho tá explodindo Caraca, velho Meu Deus Tá caindo é tudo Mano, você tá sacanagem Acho que o matinho Com a dessa Eu vou finalizar o vídeo por aqui Foi um vídeo pequeno Eu sei Mas nos próximos episódios Vai ter A gente começa a fazer Os outros objetivos E aí, nós, galera Vou terminar Vou refazer Isso aqui Meu Deus Buga geral, né Mas galera Deixa o seu like Se inscreve aqui No nosso vídeo Se inscreve no canal 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 E aí, galera Muito obrigado por assistir o vídeo Até aqui E falou Tchau 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 Tchau